Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Lhes darei descanso. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os Srs. Vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Adalberto Facina. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício Executivo, encaminhando o balancete do mês de maio de 2011. Coloco o referido do balancete à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, solicitando a dilatação de prazo por 15 dias para as respostas aos requerimentos números 57 e 61 de 2011. Coloco o pedido do Executivo em votação. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com a ausência do vereador Adalberto Facina. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 55 de 2011, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, solicitou complementação na resposta ao requerimento número 17 de 2011. Informações sobre a aquisição de combustível pela Prefeitura Municipal. Comunico a presença do vereador Adalberto Facina. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores. Ofício Executivo, solicitando a dilatação de prazo para a resposta ao requerimento número 59 de 2011. Coloco o pedido do Executivo em votação. Os Srs. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 54 de 2011, de autoria do vereador Pedro Biaso Filho, que solicitou informações sobre aquisição de carne no supermercado marino. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 63 de 2011, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações sobre recursos financeiros para a PAE de Aguaí, oriundos da Holanda. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 53 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre gastos realizados pela Prefeitura Municipal com o jornal O Imparcial. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 60 de 2011, de autoria do vereador Pedro Biasso Filho, que solicitou envio de documentos referentes à empresa RAJ Rodrigues M. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, engenheiro Pedro Luiz Mendes de Souza, gerente regional do CREA São Paulo, solicitando que todas as obras ou serviços contratados relacionados à engenharia, arquitetura e agronomia sejam praticados por profissionais e empresas devidamente habilitados e registrados no Conselho. Coloco o referido ofício à disposição dos Srs. Vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Tribunal de Contas, encaminhando o processo relativo às contas da Prefeitura Municipal de Aguaí, exercício 2009. Determino a publicação na imprensa local e encaminho às comissões competentes. Pareceres nº 121 e 122, de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2011, que, autorgo o título de Cidadania Guaiana, a Sra. Maria Helena Moraes Couto Podadeira. Anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 123 e nº 124, de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2011, que, autorgo o título de Cidadania Guaiana, ao Vereador Luiz Antônio Milanês. Anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 127 e nº 128, de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2011, que, autorgo o título de Cidadania Guaiana, ao Sr. Antônio Carlos Nora. Anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 129 e nº 130, de 2011, das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação, ao Projeto de Lei que, autoriza o Executivo Municipal a receber em doação materiais da Renovia Concessionária S.A. O referido projeto consta da pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento nº 79, de 2011, da Alberto Facina e demais vereadores, solicitando informações sobre Empresa Sigma Serviços Médicos. O referido requer... O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci para que seja feito a leitura na íntegra dos requerimentos nº 79 e 80 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 79, de 2011. Assunto. Informações sobre a Empresa Sigma Serviços Médicos. Sr. Presidente, considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo, principalmente quando existe gasto do dinheiro público, requer a mesa ouvir no plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiada ao Sr. Prefeito, solicitando o seguinte. É verídico a informação de que a Prefeitura deve R$ 150 mil para a Empresa Sigma Serviços Médicos, que fornece médicos plantonistas para o pronto-socorro municipal, referente ao exercício 2010? Segundo, em caso positivo, como será feito o pagamento, já que não consta no relatório de débitos em 31 de 12 de 2010? E terceiro, enviar a relação dos pagamentos efetuados durante o ano de 2010, mês a mês. Sala das Sessões, vereador João Silva, 16 de junho de 2011. Vereador Adalberto Fassina, vereador Tiago Roberto Maio de Souza, vereador Zé Lázio Pereira de Oliveira, vereador Pedro Bialdo Filho e vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Requerimento número 80 de 2011. Assunto. Informações sobre uniformes escolares. Sr. Presidente, considerando que o Prefeito Municipal de Aguaí, ao ser questionado pelos ouvintes do seu programa de rádio, transmitido aos sábados, sobre os uniformes escolares, informou que a primeira etapa dos mesmos, ou seja, bermudas, shorts e saias, já está concluída, restando a segunda etapa, que é a confecção de camisetas. Considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do Executivo, requeira à mesa ouvir no plenário e observar os formandados regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito, solicitando o seguinte. Primeiro, os uniformes foram adquiridos prontos ou foram confeccionados? Se foram adquiridos prontos, qual é a empresa fornecedora? Se foram confeccionados, qual é a empresa ou costureira que foi contratada para a realização do trabalho? Houve compras de tecidos para a confecção dos uniformes? Em caso positivo, qual a cor de tecido? Bem como qual foi a empresa fornecedora? E terceiro, quais foram os procedimentos utilizados pela administração para a realização desses uniformes? encaminhar toda a documentação relativa à compra dos mesmos. Sala, sessões do vereador João Silva, 20 de junho de 2011. Vereador Tiago Roberto Márcio Souza, vereador Alberto Facina, vereador José Lázaro de Oliveira, vereador Pedro Beado Filho, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Os requerimentos números 79 e 80 de 2011 estarão na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos, número 57 de 2011. Vereador Tiago Roberto Márcio Souza e demais vereadores. Ao cabo da Polícia Militar, Joaquim Geraldo Moreira de Souza, pelo brilhante desempenho e pela homenagem como policial do mês de maio. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. O pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Milanês para que seja lido a moção de aplausos número 58 de 2011, na íntegra, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 58 de 2011. Senhor Presidente, considerando que o Tenente Paulo Roberto Pereira Agostinete e o Sargento José Fernandes, que comanda a Guardia Civil e presidem a Comissão Municipal de Defesa Civil, não mediram o esforço que colaborarem com toda a população após o vendaval que assolou o município, especialmente o bairro Jardim Aeroporto, onde elaboraram o levantamento dos danos causados naquele já sofrido bairro, bem como as pessoas envolvidas. Considerando que o Tenente Paulo, pelo CONDEC, elaborou a notificação preliminar do desastre. Em seguida, juntamente com o ofício do Sr. Prefeito Municipal, encaminhou a Defesa Civil do Estado de São Paulo por intermédio do Tenente Camada, a qual, após o recebimento naquele órgão, já entregou a toda a população envolvida, relacionada nos danos, 30 colchões, 13 cestas básicas, roupas de cama, kit de limpezas e kit de higiene pessoal. Considerando que, em apenas dois dias após o vendaval, que ocorreu na data do dia 11 de junho, do passado, o CONDEC já havia cumprido seu dever perante os necessitados, atendendo com muita dedicação e esforço todos os fragilados. Diante de acima o exposto, apresento à mesa, e ouvindo ao plenário, e observado as formalidades regimentais, apresente moção de aplausos, ao Tenente Paulo Roberto Pereira Agostiente, e ao Sargento José Fernandes, extensivo a todos os que participaram dessa grande obra de caridade, pelo brilhante desempenho na ajuda mútua aos mais necessitados. Requeiro que se dê conhecimento destas aos homenageados, transmitindo-lhes o cumprimento dessa Casa de Leis, pela dedicação e cumprimentando o comprometimento com a causa pública, exercendo um magnífico trabalho em prol daqueles munícipes residentes nos bairros Jardim Aeroporto. Sala e sessões, vereador João Silva, 18 de junho de 2011, vereador Luiz Antônio Milaneis, vereador Mauri Duto dos Santos, vereador Pedro Biales Filho, vereador Adalberto Fassino, vereador Luiz Carlos Zandiva, vereador Paulo César Gandolfi Anon, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, e vereador Tiago Roberto Maia de Souza. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar, número 59 de 2011, Paulo César Gandolfi Anon, e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Nadir Maria Oliveira Marques. A moção de pesar, número 59 de 2011, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 463 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou estudos visando a criação do plano de carreira para a Guarda Civil Municipal de Aguaí. Indicação número 464 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou o Executivo disponibilizar servidores para efetuar a limpeza do pronto-socorro municipal no período noturno. Indicação número 465 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou pavimentação asfáltica na rua Antonieta Destro, Jardim Nova América. Indicação número 466 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou a criação de brinquedoteca em todas as escolas da Rede Municipal de Educação Infantil do município. Indicação número 465 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou repasos na estrada vicinal que liga Aguaí ao bairro Engenheiro Mendes. Indicação número 468 de 2011, vereador Zé Lazo Pereira de Oliveira, reentere a indicação que solicitou repasos na estrada vicinal do bairro Estrada Grande. Indicação número 479 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, reentere a indicação que solicitou a retirada de tachões e saladas em frente à escola professor Eglo Purino Costa. Indicação número 470 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, reentere a indicação que solicitou a construção de redutor de velocidade na rua Edson de Souza, à altura do número 64, bairro Vista da Colina. Indicação número 471 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, solicita reajuste salarial de 10% aos funcionários públicos municipais, retroativo ao mês de janeiro. Indicação número 472 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, estudos visando o envio de projeto de lei que dispõe sobre a implantação de cursos de línguas estrangeiras na rede municipal de ensino. Indicação número 473 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, estudos visando a criação do programa de gestão para a frota veicular terceirizada que presta serviço no município. Indicação número 474 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, elaboração do projeto para premiação anual através de concursos de artistas que utilizam matéria-prima proveniente de reciclagem. Indicação número 475 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria pedir autorização para o senhor se podia ler essa indicação na íntegra. O pedido do vereador Tiago Roberto Maia de Souza para que seja feita a leitura da indicação na íntegra está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 475 de 2011, assunto, solicita benefícios aos funcionários municipais. Senhor presidente, considerando que encontre-se em tramitação nessa Casa de Leis o projeto de lei número 58 de 2011 que cria empregos junto ao quadro efetivo do município de Jaguaí e da outras providências. Considerando que com a aprovação desse projeto o município terá que custear mais 80 empregos e por conta disso ficará impossibilitado de conceder reajuste salarial ou quaisquer outros benefícios em favor dos atuais servidores municipais. Considerando que no exercício de 2010 foi concedido um reajuste salarial aos servidores municipais de apenas 5%, somente no mês de abril, não retroativo aos seus efeitos a contar do mês de janeiro, que é o mês considerado como data base para o aumento salarial dos servidores, de acordo com o que preceitou a lei municipal número 1311 de 1989. Considerando que foi vinculado que o prefeito municipal iria conceder alguns benefícios aos servidores neste ano de 2011, uma vez que o aumento salarial seria inviável, pois os gastos que o pessoal ultrapassaria o percentual exigido para a folha de pagamento. Indico ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade no sentido de conceder algum tipo de benefício aos servidores, tais como cesta básica, vale alimentação ou outro que a administração considerar necessário que venha suprir a necessidade dos servidores em contrapartida à criação dos 80 empregos efetivos que o município criará através do projeto de lei mencionado acima, que é óbvio aumentarão consideravelmente os gastos com o pessoal, prejudicando de sob maneira os servidores existentes no município e certamente deixarão de receber aumento salarial no exercício 2011. Sala de sessão enviador João Silva 17 de junho de 2011. Indicação número 476 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza curso de aperfeiçoamento e reciclagem para melhorar a qualidade e atuação da guarda civil municipal de Aguaí. Indicação número 477 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza reforma do campo de futebol do bairro Cidade Nova e centro comunitário Vila Braga. Indicação número 478 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza providências visando implantar no município de Aguaí o programa tratamento fora do município TFD do governo federal. Indicação número 479 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza instalação de hidrantes no imposto estratégico da cidade indicação número 480 de 2011 vereador Cezinha interna indicação que solicitou a instalação de pre-ground e construção da quadra de futebol no salão do bairro Vila Regina indicação número 481 de 2011 vereador Cezinha interna indicação que solicitou a implementação asfáltica de prolongamento da rua Olímpio Franco Barbosa indicação número 482 de 2011 vereador Cezinha interna indicação que solicitou a reforma da quadra de melhorias do campo de futebol Parque Miguelito indicação número 483 de 2011 vereador Cezinha interna indicação que solicitou a construção de quadra poliesportiva no Jardim Primavera indicação número 484 de 2011 vereador Cezinha interna indicação que solicitou melhorias da quadra de futebol Vila Bom Gosto indicação número 485 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes repasa na pavimentação asfáltica do viaduto da rua 7 de setembro indicação número 486 de 2011 vereador Amaury Duta dos Santos intercessão junto a renovias visando aulas de melhoria da Ponte Branca acesso ao jardim Nova América indicação número 487 de 2011 vereador Tiago Roberto Maio de Souza firmar parceria com a empresa na área de educação de trânsito para a realização de cursos de transporte coletivo escolar de emergência o MOB distrutor de trânsito em Aguaí as referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Adalberto Facina Boa noite senhor presidente senhores vereadores senhores e senhoras presentes aqueles que nos ouvem e veem pela internet eu apenas queria fazer um breve comentário a respeito de um requerimento que eu ingressei na noite de hoje é a respeito da firma Sigma Serviços Médicos que fornece médicos plantonistas para o nosso pronto socorro infelizmente a gente sabe que existe uma carência muito grande de médicos para prestar plantão nos nossos pronto socorro isso aí não é só em Aguaí não mas em todas as cidades a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de encontrar médicos e ainda mais médicos de boas qualidades para atuar em pronto socorro então o meu requerimento é por quê porque em contato com essa firma Sigma por outros motivos eu fui informado que a prefeitura municipal de Aguaí ficou devendo para a firma Sigma referente ao exercício de 2010 150 mil reais isso aí é uma coisa que a gente sabe que é muito comum né uma dívida passa para o ano seguinte mesmo porque essas firmas eles prestam serviço até 31 de dezembro entendeu muito natural que passe de um exercício para o outro uma dívida acontece que na relação de débitos da prefeitura no dia 31 de dezembro de 2010 não consta essa dívida de 150 mil reais para Sigma serviços médicos então cabe aqui uma dúvida a necessidade do que de um esclarecimento a prefeitura deve ou não deve para essa firma Sigma referente a 2010 se não deve tudo bem é uma informação que eu vou questionar junto a Sigma ou a si deve por que que não consta na relação de débitos e como vai ser paga essa dívida agora esse é meu questionamento eu espero até que a firma Sigma esteja errada que a prefeitura nada deva essa firma porque se não vai ser uma situação desagradável para a nossa prefeitura então eu estou aqui apenas querendo tirar dúvidas não estou ainda penalizando ninguém eu quero apenas esclarecimento a luz sobre esse assunto obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Thiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria fazer um comentário rápido aqui essa indicação que eu acabei de que eu acabei de ler sobre os funcionários públicos que estão aí sem um aumento hoje na ordem do dia nós vamos ter um projeto que é para a criação de 80 cargos e aí eu estava pensando no seguinte que eu fiz essa indicação e comentei hoje na reunião nossa aqui de manhã com os motoristas até comentei sobre essa indicação a gente tem que pensar em alguma coisa para os funcionários no sentido no sentido de contrapartida que os funcionários podem receber para a gente estar votando essa criação de 80 vagas seja ela com cesta básica com vale com vale refeição com cartão seja ela com aumento se for possível melhor com aumento até o vereador milanês fez a indicação de 10% mas nós temos que lutar e ter uma contrapartida para esses funcionários não ficarem de mãos vazias porque a gente votar aí até a semana passada o doutor Adalberto antecipou o voto dele que é a favor do projeto eu ainda no meu voto eu não sei se eu sou a favor ou se eu sou contra prática assim falando de cara se não tiver contrapartida para esses funcionários eu sou contra se os funcionários não tiver contrapartida não tiver nada para receber se vier só receber o concurso com 80 vagas eu vou votar contra tá outra coisa do outro requerimento resposta de requerimento que eu fiz o requerimento é sobre a PAI de novo que a gente tinha feito um outro requerimento sobre os recursos da doação da Holanda a gente foi questionado também foi perguntado que havia boatos que a intervenção com o atual presidente que interviu lá a PAI tinha cancelado a doação que já faz muitos anos que a PAI vinha recebendo essa doação da Holanda então ficou boatos e a gente pegou e a gente fez esse requerimento e novamente né que não é surpresa nossa não veio a resposta não veio a resposta tá sem vir a resposta que é pra gente fazer ofício direto pro papai então vai ficar difícil aí só fica mais a suspeita de que ele cancelou mesmo a doação da PAI da doação da Holanda sabe lá quais os motivos tá boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Zé Lázaro Pereira de Oliveira senhor presidente senhores vereador senhores aqui presente eu quero pegar um gancho aqui com o vereador Tiago quero deixar aqui meu ponto de vista eu já venho votando quase tudo que é sobre verbo que eu já falei que em outra fala que aqui vem suplementação pra tudo quanto é coisa mas já não vem nada pra funcionários já faz dias que eu disse isso aqui na cama eu vou fazer uma aliança com você Tiago e com a minha enorme da minha bancada eu também eu já não vou votar mais nada verbo de suplementação não voto nada aqui nessa cama enquanto não fizer alguma coisa pelos funcionários da nossa prefeitura se não vier alguma coisa de concreto aqui pros funcionários eu não voto mais nada favorável nem verbo suplementação nada tudo que vier de verbo que eu sou contrário já vou deixar meu ponto de vista aqui tem que ser resolvido essa situação ora esta está cortando parece que tem um ponto de vista do prefeito de uma forma dos funcionários de outra o negócio não está batendo então nós temos que ver o que está acontecendo realmente tem que ser feito alguma coisa pelos funcionários hoje estou aqui fazendo uma aliança com você e com a minha bancada não voto nada 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 a favor até que normalize a situação em nome de todos os funcionários da prefeitura municipal mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanês senhor presidente da câmara municipal mesa diretora senhores vereadores senhoras senhores aqui presidente eu queria complementando o que o Tiago falou da reunião com os funcionários municipais os motoristas hoje aqui queria dizer que eu também estou junto com vocês pode ter certeza isso daí mas no entanto eu e o Tiago nós somos da comissão conforme nós dissemos aqui perante vocês hoje na reunião eu estou fazendo uma indicação hoje para que o prefeito dê não só para vocês mas para todos os funcionários municipais um aumento salarial porque nós temos a data base que ainda do meu governo em 89 todo mês de janeiro tem que ter um aumento salarial seja 1% seja 10% seja 20% tem que ter um aumento e se não tivesse aumento tem que ser justificado esse aumento porque não está dando inclusive o Amaury fez uma indicação há 2, 3, 4 meses atrás e eu e o Tiago nos tivemos junto com a comissão com o queijão nós reunimos na prefeitura para solicitar que não dê a cesta básica para os funcionários ver nas cidades circunvizinhas isso já disse aqui a Câmara Municipal ver nas cidades vizinhas quanto que está dando as prefeituras aí faça junta-se tudo divide por aquela quantidade de prefeitura e dê eu tenho certeza que todos os vereadores querem isso daí e dê aos funcionários que não vai onerar a folha de pagamento dando um prêmio certo para os funcionários municipais então que dê 100 reais começa com 100 reais porque o funcionário público não é obrigado a receber uma cesta básica ele não é obrigado a comer aquela cesta básica dada pela prefeitura municipal ele vai no supermercado que ele tem amizade compra arroz feijão a carne então nesse requerimento nessa indicação que a gente está fazendo aqui a gente está sugerindo que é dia 30 o pagamento dos senhores e então depois de 10 dias 15 dias né venha esse ticket que o a maurin inclusive citou na época que é do o banco do brasil que faz o pagamento a vocês e sem custo para a prefeitura dá um cartão de crédito aos senhores e os senhores terão 100 reais 150 150 120 aquilo que a prefeitura poderá dar e vocês podem ter certeza de uma coisa nós vereadores eu acho que é a unanimidade nós nove vereadores queremos sim queremos que a prefeitura revê isso daí queremos que o doutor Gutenberg revê isso daí porque não é possível o que está ganhando funcionar municipal não tem condições de vocês viverem com esse ordenado era isso que eu tinha a dizer senhores mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Pedro Biaso Filho boa noite a todos eu só queria pedir ao presidente dessa casa que conseguisse não sei se algum vereador tem em mãos mas eu não tenho a ação que foi determinada ao prefeito municipal que cancelasse as horas dos funcionários que é isso que está a conversa sendo que eu recebi um e-mail que a procuradora do trabalho de Campinas pediu só ajustes então a gente tem que saber principalmente o que está dentro dessa decisão que eu não tenho em mãos você já tem mas eu não tenho então se algum vereador puder me passar e para que nós é Tiago agora mas eu não recebi quer dizer eu estou pedindo por quê? para a gente já resolver inclusive a respeito desse projeto que esse projeto nada mais é o quê? para contratar pessoas que vão entrar no lugar dessas pessoas que vão deixar de fazer hora extra então se realmente não é isso não há necessidade de cortar hora extra das pessoas não há necessidade de votar esse projeto na totalidade então eu queria ver a ok seu vereador eu já pedi para ela providenciar a cópia para todo mundo mais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci seu presidente vereadores e demais pessoas presentes e ouvintes da internet queria aqui deixar minha posição também favorável aos funcionários motoristas da prefeitura porque pelo que o Bill hoje acho que não pôde não sei se não participou da reunião maioria de vocês estávamos aqui então acho que ele mas também eu não acho justo o salário que vocês estão recebendo sendo cortado ainda as horas de vocês então vamos defender sim o lado de vocês estamos a favor estou junto com a posição do Thiago e do Zelazo acho que a maioria está junto com essa posição a maioria como diz até o milanês e no mais aí se pudermos como foi dito hoje às vezes reunir amanhã com formar uma turma para que se resolva essa posição e seja resolvido claro e nada mais justo do que permanecer as horas e também prestar atenção um pouco nos ônibus que estão sendo sucateados não estão sendo zelados pela nossa prefeitura então você vê nesse descaso com os motoristas esse descaso com as nossas os ônibus eu acho que o que acontece que está me parecendo que está chegando aí uma terceirização e isso seria um absurdo né com vocês aqui quantos anos aí trabalhando então vamos tentar solucionar esse problema aí tá ok essa é a minha posição obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra eu vou solicitar ao senhor vice-presidente pedro biaz filho que assuma a presidência para que eu possa fazer um breve comentário sobre uma indicação minha com a palavra o vereador Amauri boa noite a todos vereadores senhoras e senhores presentes motoristas funcionários da prefeitura municipal eu inicialmente eu quero fazer um comentário aqui sobre uma indicação que eu fiz com relação ao prolongamento da avenida Castelo Branco a avenida Castelo Branco ela foi dado feito o prolongamento no término dela nas proximidades do barracão do Roberto Marins ela passa por baixo do pontilhão e vai dar acesso ao bairro Jardim Nova América passando por trás as margens da rodovia já foi feita a iluminação essa semana e eu estou pedindo aqui para o prefeito interceder junto a Renovias para que eles façam o processo de acabamento com relação ao pontilhão uma vez que não havia ainda a passagem por debaixo do pontilhão e não havia sido feito o acabamento a nível de concreto nos barrancos dessa ponte então é uma intercessão é coisa rápida e a Renovias vem e resolve isso de forma rápida eu queria fazer um comentário com relação também ao funcionalismo e deixar registrado que eu comungo dessas melhorias para o funcionalismo eu fiz aqui nessa casa de leis algumas indicações para o senhor prefeito municipal no que diz respeito a trazer melhoria para a categoria do funcionalismo um sonho de longa data é o plano de carreira para o funcionalismo o embrião que já se tornou um bebê com relação ao plano de carreira para a categoria dos professores isso é uma coisa que provavelmente vai ser colocado em prática no decorrer dos meses no andar da carruagem porém é um anseio e um sonho também por parte do funcionalismo o plano de carreira para o funcionalismo como um todo quero deixar registrado aqui que eu comungo sim de melhorias para o funcionalismo fiz indicações também há uns 60 ou 90 dias nessa casa de leis dando a ideia para o senhor prefeito municipal uma vez que na época não foi possível incrementar um reajuste para a categoria para ele pensar amadurecer a ideia sobre a possibilidade de em vez de pagar ou em vez de premiar os funcionários com a cesta básica com a cesta física criar um cartão que se chama cartão Visa Vale e creditando o valor em dinheiro correspondente a essa cesta básica para o funcionalismo para que o próprio funcionário tenha a maior flexibilidade de decidir a melhor forma de gastar esse dinheiro se ele quer gastar num açougue numa padaria num supermercado enfim ele não vai ficar restrito a consumir aquela cesta básica aquele material físico que foi entregue foi uma ideia que eu passei para o executivo para o senhor prefeito municipal ele está analisando essa possibilidade a nível de orçamento acredito acredito que ele está com muito carinho olhando para esse assunto para que acredito aí que nas próximas semanas aí tenha alguma novidade com relação a esse assunto fiz uma outra indicação também pertinente uma vez que o funcionalismo parte do funcionalismo está presente para o prefeito estudar a possibilidade é possível isso de uma criação de uma parceria com a Caixa Econômica Federal que fomenta a habitação para financiamento de casas próprias estritamente para o funcionalismo da prefeitura criar algumas peculiaridades diferentes alguns benefícios diferentes uma vez que a prefeitura do município de Aguaí conta aí com aproximadamente 600 funcionários efetivos e 86 de cargos de confiança os cargos de confiança infelizmente não poderiam ser contemplados com essa linha de crédito em função da tempestividade que eles ficam no mandato agora é óbvio que os concursados em função da garantia de serviço que eles têm haveria essa possibilidade de firmar essa parceria acredito que o prefeito também vai estudar essa possibilidade e falar com o superintendente da Caixa Econômica Federal para tentar viabilizar analisar profundamente a possibilidade de colocar esse assunto em prática que eu acho também que vai favorecer o funcionalismo como um todo com relação a esse assunto das horas extras a gente vai ter oportunidade aqui para trocar uma ideia sobre esse assunto nas explicações pessoais um assunto assim chato entendo respeito a todo funcionalismo como um todo acho que tem que ser criado alguma alternativa para parar essa aresta é um motivo de força maior que o prefeito está tendo que tomar essa atitude eu trouxe aqui distribuir para os vereadores nós vamos conversar sobre esse assunto quem tiver uma opinião diferente nós vamos debater aqui respeitar a opinião de todo mundo afinal de contas nós estamos aqui para debater para trocar ideias e chegar num consenso num denominador comum de forma que todos os vereadores que estão aqui tenham o bom senso de se unir e tentar trazer melhorias para a categoria podem contar comigo com relação a esse assunto muitos acham que eu não sou a favor disso não eu sou a favor sim de melhorias para o funcionalismo tenho feito constantes indicações de melhoria para o funcionalismo e nós vamos analisar esse documento com bastante cautela esse documento que está aqui da procuradoria do trabalho para ver qual é o denominador comum que pode ser criado com relação a esse assunto voltando a presidência o vereador Amorim bom não há mais nenhum orador durante o expediente né então eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa retornar a ordem do dia que o que o é que o o que o que o E aí 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 Passaremos A ordem do dia O senhor secretário fará a leitura das matérias Pauta da ordem do dia Moção de pesar número 55 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores Pelo falecimento do senhor José Oliveira Moraes A moção de pesar número 55 de 2011 está em votação em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade Moção de aplausos, senhores vereadores, vereadores, ao vereadores, ao vereador jornalista professor Francisco de Assis Carvalho Airtem, pelas várias iniciativas democráticas, transparentes e inéditas, demonstrando carinho e atenção para com a cidade de São João da Boa Vista A moção de aplausos, senhores vereadores, 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 vereadores de Oliveira e outros, solicitando cobras autenticadas das notas fiscais de compras de pneus para a Prefeitura O requerimento número 73 de 2011 está em votação, em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade Requerimento número 74 de 2011 Vereador Adalberto Fassina e outros Solicita informações sobre troca de óleos, lubrificantes e filtros de ar Nos veículos da Prefeitura O requerimento número 74 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 75 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros Solicita ao Prefeito Municipal cópias de documentos referente à confecção de fotos Para compor a galeria de ex-prefeitos realizada pela Prefeitura Municipal O requerimento número 75 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 76 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros Solicita ao Prefeito cópias de documentos referentes à confecção de placas de denominação de departamentos municipais Realizado pela Prefeitura Municipal O requerimento número 76 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 77 de 2011 Vereador Pedro Biaso Filho e outros Solicita cópias de documentos referente à retirada de linha ferro do município de Aguaí O requerimento número 77 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 78 de 2011 Vereador Adalberto Fassini e outros Solicita informações e cópias de documentos referente à aquisição de medicamentos manipulados pela Prefeitura Municipal O requerimento número 78 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de emenda à lei orgânica do município número 2 de 2011 Vereadora Mauri Duda dos Santos Acrescento os parágrafos 4º e 5º ao artigo 169 da lei orgânica do município de Aguaí O projeto de emenda à lei orgânica do município número 2 de 2011 está em primeira discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 52 de 2011 Vereador Cezinha Autorga o título de cidadania guiana ao senhor Frávio Ramos O projeto de decreto legislativo número 52 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 53 de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Autorga o título de cidadania guiana ao senhor Mário Yoshi Nishimori O projeto de decreto legislativo número 53 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 54 de 2011 Vereador Adalberto Facina Autorga o título de cidadania guiana ao senhor Tiago Roberto Maia de Souza O projeto de decreto legislativo número 54 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 55 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Autorga o título de cidadania guiana ao senhor Rodrigo de Paula Garcia O projeto de decreto legislativo número 55 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 56 de 2011 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Autorga o título de cidadania guiana ao senhor José Wilson de Getúlio O projeto de decreto legislativo número 56 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 60 de 2011 Vereador Amaury Duda dos Santos Autorga o título de cidadania guiana ao senhor José Alexandre Pereira de Araújo O projeto de decreto legislativo número 60 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 61 de 2011 O projeto de decreto legislativo número 61 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 62 de 2011 O projeto de decreto legislativo número 62 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de decreto legislativo número 62 de 2011 do executivo que Autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de 420 mil reais Para utilização de recursos de alienação de bens e excesso de arrecadação O projeto de lei número 50 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão O projeto de lei número 50 de 2011 foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fascina Sérgio Luiz de Alcântara Martucci José Lázaro Pereira de Oliveira Pedro Biaso Filho E Tiago Roberto Maia de Souza Projeto de lei número 58 de 2011 do executivo Crie empregos junto ao quadro efetivo do município e da outras providências O projeto de lei número 58 de 2011 está em discussão Com a palavra o vereador Adalberto Fascina Com relação ao projeto de lei número 58 de 2011 Eu peço que seja submetido a um pedido de vista da minha pessoa Eu gostaria de perguntar para os demais vereadores Se mais algum vereador solicita, tem interesse em pedir vista desse mesmo projeto Ok, pedido de vista feito pelo vereador Adalberto Fascina Tiago Roberto Maia de Souza Vereador Zelazio Pereira de Oliveira Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Pedro Biaso Filho Deferido Projeto de lei número 59 de 2011 do executivo Autoriza abertura de crédito adicional suplementar Por anulação de dotação no valor de R$ 10.000 O projeto de lei número 59 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei número 67 de 2011 do executivo Autoriza o executivo municipal a receber em doação materiais da Renovias Concessionária S.A. O projeto de lei número 67 de 2011 está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Passaremos as explicações pessoais Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nenhum vereador? Com a palavra a vereadora Adalberto Facino Bem, nós vamos agora Deixei de falar durante o expediente Para falar agora as explicações pessoais Acho que todos os vereadores receberam um e-mail Do motorista Bill A respeito Do corte de horas extras Dos funcionários Parece-me que vai ser geral Nós tivemos hoje aqui nessa casa Na parte da manhã Uma manifestação de aproximadamente 20 motoristas Que estão com razão descontentes Com a atitude da administração De cortar mais horas extras desses funcionários Durante os quatro anos E depois mais sete meses de administrações anteriores Todos os funcionários que trabalharam Receberam 60 horas extras Quem trabalhava 20, ganhava 20 Quem trabalhava 40, recebia 40 Quem trabalhava 80, 100 horas Recebia 60 Que é o teto máximo Que a prefeitura pode pagar Sem que seja penalizada Alguns meses atrás Nós ficamos sabendo Que houve um corte de 6 horas Sem decisão nenhuma do TRT Foi uma decisão Da administração de cortar 6 horas Dos funcionários Passaram para 54 horas extras Teto E agora vocês foram praticamente notificados De maneira oficial Que essa hora extra seria reduzida Para uma cota de 40 horas mensais Eu acho Eu acho que pro funcionário Tem bem mais de um ano Que não tem aumento salarial Já ganha pouco Tem compromissos Eu tenho certeza que vocês tem compromisso De prestação De prestação Ou de aluguel Tá certo Então mais esse corte No salário Sem que haja um aumento Em razão De uma lei Que obriga Que a prefeitura Dê um aumento Anual Para os funcionários Então eu acho Isso aí Isso aí Foi uma gota d'água Na paciência de vocês Na reunião Todos os vereadores Da bancada da oposição E mais O vereador milanês Que esteve presente Na reunião Todos ficaram solidários A causa Dos funcionários Não só dos motoristas Mas de todos os funcionários Que vão sofrer O corte Na hora extra Hora extra É quem trabalhou Além Daquilo Que foi combinado Quem trabalha Merece ganhar A gente sabe Que tem motorista Que faz até 150 horas Para ganhar 40 Então pelo menos As 60 horas Então aqui Vocês podem transmitir A todos os funcionários Essa bancada Está unida Unida Em defesa Está certo Do direito De vocês E Como falou O vereador Tiago Na última sessão E eu manifestei O meu voto Favorável A Novo concurso Porque Se tem que fazer Concurso É porque Está precisando De funcionário Como eu fiz Concurso Na minha gestão Porque precisava De funcionário E onde estão 130 Trabalhando em algum lugar Agora precisa De mais 80 Então Vereador Tiago Eu Aqui Digo Eu estou Com a bancada Enquanto Não resolver O problema Dos funcionários Nós vamos Voltar contra E a demonstração Foi Nessa sessão De hoje Nós voltamos Contra Um projeto Porque Nós queremos Que primeiro Resolva o problema Do funcionário Que está sendo Postergado Vocês Se tiverem Prestação A prestação De vocês Não vai ser Adiada Não vai ser Postergada O alimento Tem que estar Todo dia Na sua mesa Não vai ser Uma janta Hoje E outra Daqui Uma semana Então Nós Nossa bancada Mais o vereador Milanes Que eu espero Que confirme Nessa sessão A sua posição Nós estamos Do lado Dos funcionários Enquanto O prefeito Não resolver De maneira urgente O problema De vocês Nós vamos Atuar De maneira A bloquear A prefeitura De Aguaí Porque Não é possível Mais que essa Situação Seja Mantida E outra Coisa Pessoal Eu já falei Várias vezes A prefeitura De Aguaí Nunca teve Tanto dinheiro Nas mãos Em cinco Meses Arrecadou 25 milhões E meio E muito dinheiro Vamos fazer um sacrifício Eu sei que o prefeito Que impedem Que passe De 52% 53% O gasto Com a folha De pagamento Mas tem maneiras De você Fazer Aumento Para vocês Está certo Só para vocês Terem uma noção No ano De 2008 Foi arrecadado 41 milhões Só 2008 E vocês veem Que vocês tiveram Um aumento Todo mundo Recebeu A hora extra Está certo Agora Em 2011 Em cinco meses Foram arrecadado 25 milhões É muito dinheiro Está certo A gente está aqui Para sensibilizar O prefeito O prefeito É uma pessoa Que sabe Que vocês Precisam Desse dinheiro Eu tenho certeza Que ele vai fazer De tudo De tudo Para pelo menos Retornar As 60 horas Extra De vocês Está certo Então vocês levem Essa mensagem Está certo Que Nós estamos Do lado de vocês E vocês vão conseguir Isso Está certo E tem um fato A lamentar Eu falei hoje cedo Para vocês Vou repetir O fato a lamentar Não há um sindicato Para apoiar Uma reivindicação De vocês Está certo Isso é muito importante Eu milito Está certo Na política Milito também Nas empresas Tipo Santa Casa Sempre Na luta Do funcionário Tem um sindicato Forte Para defender O funcionário Sempre Esse sindicato Às vezes É cego Ele não quer saber A razão da lei Ele quer saber A razão Da fome Do funcionário E luta Pelo funcionário Nós tivemos Exemplos Em várias cidades Mujiguassu Araras Leme Paulínia Cidade de grande Arrecadação Teve greve De funcionário Lá E ganharam Por que? Um sindicato Forte Apoiando vocês É isso que vocês Precisam também Enquanto vocês Não tiverem sindicato Vocês têm aqui Cinco vereadores Para lutarem Para vocês Muito obrigado Mais algum vereador Deseja fazer uso Da palavra? Com a palavra O vereador Luiz Carlos Landiva Senhor presidente Senhoras e senhores Boa noite Da maneira Que o nosso colega Vereador Falou ali Parece que eu E o Cezinha Estamos contra Os motoristas Nós estamos solidários Também aos motoristas E somos favoráveis A eles também Eu quero que fique bem claro Isso daí Porque Na reunião de hoje De manhã Ninguém ligou pra gente Então fica um negócio Assim Parecendo que nós Somos contra Os motoristas Eu quero deixar claro Que nós não somos contra Nós somos favoráveis Entendeu? É isso só Muito obrigado Mais algum vereador Deseja? Com a palavra O vereador Tiago Roberto Maia de Souza Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu queria só comentar aqui Primeiro esse assunto Dos motoristas Que é o seguinte Ataque Ataque Que foi o termo De compromisso E ajuste De conduta Feita lá em Campinas Através do Ministério Público Do Trabalho Ela dá Cinco tópicos Aqui que a prefeitura Tem que se ajustar Na questão Do motorista O primeiro O primeiro tópico Aqui Ela fala do artigo 159 Da CLT O artigo 159 Da CLT A duração normal De trabalho Poderá ser Acrescida De horas Suplementares Em números Não excedentes A duas horas Mediante Escrito Entre o empregador E o empregado Ou mediante Contrato coletivo De trabalho Em nenhum momento Aqui ela fala Que tem que ser 40 horas Semanais Ou 60 horas Semanais Ou não pagar 40 horas Pagar 40 horas No mês Ou 60 horas No mês Ela fala que tem que se ajustar Para o funcionário Não ficar prejudicado Porque o Ministério Público Do Trabalho É um ministério Que é a favor Do trabalhador A favor Do funcionário Ela nunca é a favor Assim Da prefeitura Da parte do empregado Chama o Ministério Público do Trabalho Que vai vir Para beneficiar Aquele trabalhador Seja ele Que estiver dirigindo Muito Estiver dirigindo A semana inteira Sete dias Por semana Esse motorista Vai estar cansado Então ela vai estar Ela cita em outros artigos Aqui Essa questão Mas o que acontece É o seguinte Nós temos motorista Na prefeitura de Aguaí E tem viagens excessivas Esses motoristas Viajam demais E tem que receber Essas horas Então vamos supor Se no meio da semana Ele já faz Todas essas horas Chega no sábado E domingo Ele não vai viajar A prefeitura Tem necessidade de viajar Como é que vai fazer isso Sem esses motoristas Como é que vai Vai pegar outros motoristas Escutei hoje Na reunião Aqui Que isso ia acontecer Um absurdo De pegar Cargo de confiança Que não é Que não é motorista Para viajar De sábado E de domingo Se temos motoristas Vamos ter que ajustar Junto a esse tag Para que? Para que faça Esses motoristas Façam as 40 horas E viajem No final de semana Para ganhar As suas 60 horas E dar certo aí Porque não fala Vou até ler o primeiro parágrafo Não exigir De seus empregados Jornada superior Prevista no artigo 159 da CLT Ressalva As exceções legais Então se tiver viagem Que são exceções Pode pôr Esses motoristas Para viajar Sem prejuízo Sem prejuízo Para ir para os motoristas Pode pôr sim Está lá Falando Sem Ressalva As exceções legais Então quer dizer Tem motorista Igual o doutor Alberto Falou E eu já Como trabalhei na prefeitura Foi diretor administrativo E sei disso Tanto na área Aqui do transporte Aqui da garagem Que é o transporte de aluno Tanto na área da saúde Que são os motoristas De ambulâncias Eles viajam Muito mais Que 60 horas Eles viajam Tem 80 horas Tem 150 horas Então a gente Vai ter que sentar Sentar com os motoristas Com a comissão dos motoristas Todos os vereadores aí Que já todos demonstraram Que são a favor De acertar isso Então fazer uma comissão Fazer por escrito Quais são as reivindicações Ajustar junto A esse tag Para a gente poder Melhorar aí E os motoristas Não ficarem Sem essas horas Que tanto eles precisam Outro assunto também É para ficar bem claro Isso Quando eu fiz aquela indicação Hoje Que foi lida No expediente Que A respeito Que vincula Os 80 cargos De Do concurso Vincula A não aprovação Sim ou não De aprovar esse projeto Eu quero dizer o seguinte E deixar bem claro Mais uma vez Que é o seguinte A minha posição E da minha bancada Aconteceu isso Na ordem do dia Foi de pedir Vistas A esse Projeto Para que? Para a gente No decorrer da semana Procurar uma melhor forma Junto ao prefeito Junto ao pessoal Da prefeitura Para que já dê Essa contrapartida Para os funcionários públicos Que eles estão ficando No prejuízo Seja ela De cesta básica Seja elas Com 100 reais No cartão Seja ela Da forma que for Tem que ter Essa compensação Os funcionários Aí Esquece Os motoristas Nós não estamos falando Só dos motoristas Que coincidiu De eles estarem aqui hoje Nós estamos falando Dos funcionários Todos em geral De todos os funcionários Concursados Da prefeitura Guarda municipal Professor Lixeiro Os motoristas O pessoal Da secretaria Todos os funcionários A gente está fazendo isso Para ver a contrapartida Qual é o benefício Que ele vai ter Da gente aprovar Esse concurso público Com 80 vagas E eles não ter Benefício nenhum Vão ter só prejuízo Eu não me recordo Eu não me recordo Quando a prefeitura Ficou sem aumento Sempre teve o aumento Do funcionário público Seja ele De 5% Igual foi o ano passado Sem ser retroativo Seja ele O doutor Adalberto Deu Sebastião Beazo Deu O lobo Deu aumento Então É a primeira vez Da história Não me recordo Se teve antes Mas que está Ficando sem aumento Então a gente tem Que procurar Uma contrapartida Lutar Lutar essa semana Para a semana que vem Chegar aqui Aprovar os 80 cargos Mas também O funcionário público Também está Com a sua contrapartida Está com o seu benefício Então é isso Que eu quero falar No sentido de funcionário Só mudando de assunto Aqui rapidinho E falar De um assunto De um requerimento Nosso aqui Que chegou hoje Que é o seguinte Nós fizemos Nós fizemos Um requerimento Que é Sobre a merenda escolar Na questão de carnes Foi adquirido Da prefeitura Pela prefeitura No final do ano passado Friza-se 15 de dezembro De 2010 15 de dezembro Foi adquirido 2.400 quilos De carne A 100 Aí surgiu Umas dúvidas A gente fez O questionamento E perguntou Para a prefeitura Se houve licitação Sim ou não E quais os motivos Dessa compra Aí veio a resposta No seguinte Que foi adquirido 2.400 quilos De carne A 100 No final do ano 15 de dezembro Para a merenda escolar Está aqui Veio a resposta Está assinado Pelo seu dia de seu Aparecida dos Reis E através De dispensa De licitação Sem licitação Foi uma compra De pouco mais De 22 mil reais O limite É 8 mil reais Foi uma compra De 22 mil reais O que isso quer dizer? Nós fizemos Esse questionamento Também Por que essa compra? Foi uma compra Emergencial A justificativa dele Uma compra Emergencial Tá? Que precisou Comprar Esses 2.400 quilos De carne 22 mil reais Agora Eu vou falar Um negócio aqui Dia 15 de dezembro Compra Emergencial Nas férias Não justifica Como é que vai comprar Carne 2.400 quilos De carne Nas férias Sendo que já está Todo mundo saindo de férias Os alunos Estão saindo de férias As peruas Não rodam mais Professores Estão saindo de férias Para quem lá? Para ficar lá Para começar em dezembro Em janeiro Fevereiro Quando começou as aulas Não justifica Então Está aqui Essa resposta De requerimento Feita pelo Dirceu A justificativa dele Para a compra Emergencial Boa noite a todos Fique com Deus Mais algum vereador Deseja fazer uso Da palavra Com a palavra O vereador Sérgio Luiz De Alcântara Martucci Só gostaria de esclarecer Mais uma vez Com os funcionários Os motoristas Que o doutor Dalberto fez um comentário No intuito Que a nossa bancada Está favorável Mas na verdade Eu acho que Todos nós vereadores Os novos vereadores Estamos no intuito De estar junto Com vocês Então acho que Ninguém quis deixar Ninguém de fora O doutor Dalberto Até gostaria De fazer um comentário Que não gostaria De deixar de fora Nem o Cezinho Nem o Landivo Acho que foi Sem querer Então Na verdade Acho que vocês podem Até hoje Dormir tranquilo Porque vocês tem nove Aqui do lado de vocês Nove que vai lutar Sim por vocês Ok? Boa noite Senhor vereador O senhor já fez O uso da palavra E é regimental Que o senhor possa Fazer o uso da palavra Uma única vez Mais algum vereador Deseja fazer o uso Da palavra? Senhor vereador Eu repito O senhor tem o direito De fazer o uso Da palavra Por uma única vez Mais nenhum vereador Deseja fazer o uso Da palavra? Eu antes de Encerrar a sessão Gostaria de fazer Um breve comentário Com relação a esse assunto Polêmico do funcionalismo E quero aqui Partilhar desse apoio Para o funcionalismo Conversando com alguns Motoristas agora No intervalo da sessão Eu acho que Existe a possibilidade De debruçar E dar uma atenção maior A esse documento A esse ataque Esse termo de ajuste De conduta Que veio Através da procuradoria Do trabalho Para que seja Interpretado a fundo No intuito De ver se não existe Nenhuma válvula De escape Nenhum atenuante Para essa situação Para criar um denominador Comum Para que não prejudique A remuneração mensal Da categoria Como um todo Está presente Está presente aqui hoje A categoria dos motoristas Pelo que eu posso observar Existem outras categorias Aí também Que foram abarcadas Com essa situação Porém Tenho Convicção De que o prefeito É sim Um prefeito democrático E que ele vai analisar Isso profundamente De forma A criar um denominador comum Ou seja Eu não tenho Conhecimento técnico Jurídico Eu não sou Formado Como advogado Para ter conhecimento Profundo Com relação a esse ataque Eu acho que é possível Aprofundar sim Analisar Analisar isso E ver A possibilidade De aparar Essa aresta Da melhor maneira possível De forma A amenizar Esse descontentamento Da categoria Que eu tenho concepção Que não é um desejo Do prefeito Nenhum prefeito Seria insano De fazer algo Que prejudique O funcionalismo Ok Então Eu acho que isso é uma questão De cautela Eu acho que Eu como presidente Da câmara Quero servir Como um interlocutor Entre as partes De levar Aí para o prefeito Os anseios Da categoria As possibilidades Peço Gentilmente Para a categoria Dos motoristas Que se reúnam Parabenizar Parabenizar Às vezes De que De que Em função De todo esse problema Que eu respeito E repito O problema Existe Estou aqui disposto A ajudar A ser o interlocutor A reprovar Todos os projetos Que vêm nessa casa De leis Então quer dizer Então quer dizer Que todos os projetos Que virão Para essa casa De leis Que trarão Benefício Direto Para a população Serão reprovados Que falta De bom senso Que falta De habilidade Né Mas enfim Todos são eleitos Pelo povo Né E tem A possibilidade De fazer uso Da palavra No que bem pensa Da melhor maneira Que bem entende Eu Sou um representante Da população Também aqui Nessa casa E quando ouço Coisas Que chega A ferir O ego De determinadas pessoas Eu não posso Comungar disso E é minha obrigação Em função Dos votos Que eu recebi E representante Do povo aqui Lamentar E pedir desculpas Pela infelicidade Do vereador Em Fazer o uso Da palavra De forma Tão abusiva E tão irresponsável Nada mais Havendo a ser tratado E sobre a proteção De Deus Eu declaro Encerrado a presente Sessão E convoco Para a próxima sessão